O que é que tá o DJ, né? O moleque tá bravo O que? O que? É o Gravit RPBS Gravit Explore de São Paredão Renan tá tocando na savela Putaria tá me aspirando a balança Paredão tá tocando Mandela Tem várias me feita a balança no lança Quanto mais ela bafora o lança Mais a rabadela balança Tá no baile tem que brasa mesmo Então joga a buceta pros tria da book Joga a xeré que não cansa Desça a xeré que não cansa Sobe a xeré que não cansa Então joga a buceta pros tria da banca Joga a xeré que não cansa Desça a xeré que não cansa Sobe a xeré que não cansa Então joga a buceta pros tria da banca Oi chama tua amiga Oi aquela piranha Oi tu pediu foi pau Então toma, 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 toma Toma sem vergonha Loucona de bala, loucona de lança Loucona de lança, loucona de bala Oi tu quer tomar uma piroca Oi quer pirocada na cara Loucona de bala, loucona de lança Loucona de lança, loucona de bala Oi tu quer tomar uma piroca Oi quer pirocada na cara Eu sou DJ Renan O moleque tá bravo É o grave BRPBS O grave te explora de seu paredão Renan tá tocando na savela Putaria tá, minhas piranha balança Paredão tá tocando Mandela Tem várias mil feitas balançando lança Quanto mais ela bafora o lança Mais a raba dela balança Tá no baile tem que brasa mesmo então joga a buceta pros cria da banca Joga xeré que na ucança Desça xeré que na ucança Sombe a xeré que na ucança então joga a buceta pros cria da banca vai Joga xeré que na ucança Dessa xeré que na ucança Sobe a xeré que na ucança então joga a buceta pros cria da banca vai Para tudo Oi chama tua amiga Oi aquela piranha Oi tu pediu foi pau Então toma, 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 toma sem vergonha Loucona de bala, loucona de lança, loucona de lança, loucona de bala Oi, tu quer tomar uma piroca, oi, quer pirocada na cara Loucona de bala, loucona de lança, loucona de lança, loucona de bala Oi, tu quer tomar uma piroca, oi, quer pirocada na cara